Oi, meu nome é Isabela Lopes, do blog Brincando de Escritora. Não, foi isso que você ensaiou. Você falou que mundo escrito se é anotar o diretor? Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou a Sônia Teixeira Lopes, mãe da Isabela do blog Brincando de Escritora. Só falou que eu ia rir, mas eu ia fazer o meu nome. Vocês pediram muito em todos os últimos vídeos que eu gravei aqui no escritório da minha mãe. Então eu resolvi chamar minha mãe pra responder uma tag. Dessa vez eu não vou responder nada, eu vou ser tipo a Marília e a Gabriela, eu só vou fazer as perguntas. E quem vai responder é a minha mãe mostrando os livros dela. Quem criou essa tag, que é a frase de mãe, foi o blog Coleções Literárias e um baixinho nos livros. E quem pediu pra gente responder essa tag foi a Gabi Marques, que é uma leitora aqui do blog. E ela indicou pra minha mãe responder essa tag. Então, Gabi, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Se não me engano, eram 15 perguntas. Só que as 15 perguntas não tinham nada a ver com o que a minha mãe fala. Tinha umas coisas falando que ela ia quebrar meu dente. Minha mãe nunca me ameaça disso, porque ela sabe o quão caro é arrumar um dente quebrado. Então, assim, eu não mudei nada, mas eu tirei umas 10 perguntas que não combinavam nada com a minha mãe. Tá pronta? Prontinho. Primeira frase, eu vou contar até 3. Acho que você tem que falar. Eu? Vai, eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3. Não, mas não é assim que você fala comigo com essa voz doce. Eu vou contar até 3. Também não é só. Até 3, tá enganando. Um livro que você não via a hora de acabar. Pode ir. Ai. Ladrão de Almas, de Alma Katsu. Por quê? Eu gosto de livros que lidam com o sobrenatural, mas isso é muito chato. É muito chato. Só isso. Por que é chato? Porque é irritante, demora pra desenrolar. É chato. Essa é a melhor. Segunda frase. Você não é todo mundo. É o que eu mais ouviu na minha vida. É o que alguns não gostaram e eu gostei. Ah, não li. Um livro que todo mundo odeia, menos você. Então, eu escolhi a Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu sinto muita gente que gosta, mas é um clássico, é um único poema dividido em 3 partes, né? O inferno, o purgatório e o paraíso. Então, tem gente que não gosta, porque é uma leitura mais pesada, um desenvolvimento clássico, mas eu adoro. Nossa, é divididinho assim? Divididinho. É um númerozinho? É um poema inteirinho, é um poema só, dividido em 3 partes. Terceira frase. Não, quando digo não, é não. É um livro que eu não vou ler? Calma, deixa eu ler, ó, apressada. Ela já tomou conta do canal, agora vai ser sonha do blog e brincar do escritor. Um livro que você não lerá, não importa o quanto as pessoas falem bem. Então, eu escolhi A Bússola de Ouro, de Philip Pullman. Que tá aparecendo aqui no meio, olha. Que tecnologia, não é? A pão brilhante. Aqui, ó. Por quê? Porque, assim, Disfarçado de Fantasia é um livro que critica muito as religiões e a fé. E eu acho isso complicado pra crianças lerem. E é um livro, assim, infanto-juvenil. E eu não gostei. Não quero ler, não vou ler. Quarta frase. Coração de mãe, não se engana. Um livro que te conquistou pela capa e a letra foi ainda melhor. Então, eu escolhi As Sete Irmãs de Lucinda Riley. Eu sempre quis ler alguma coisa dela. E quando eu soube que esse livro se passava no Rio... Pode continuar falando. No Rio Antigo. Eu resolvi comprar e foi uma leitura legal. É um romance, bem descritivo. Eu gostei muito. E eu acho a capa linda. O Rio que você falou é Rio de Janeiro. Rio, Rio de Janeiro. Ué, né? Teu Cristo. Teu Cristo é quebrado, ué. Na Belle Epoque. O que é Belle Epoque? Eu acho que eu vou apanhar pra não saber que esse livro. Eu lembro que teve isso na escola em algum momento, assim. Eu dei uma vaga lembrando do Claudio falando isso na aula. Mulheres glamourosas. Romance. Eu lembro do professor falando. Quinta e última frase nesse caso. Porque tinha mais dez, mas eu adaptei. Porque minha mãe nunca mandou eu quebrar meus dentes. Não fez mais que a sua obrigação. Então. Calma, eu não li o que você fez. Um livro que você leu por obrigação. Então. Critiquem-me. Condemem-me. Makunaima. Mário Chandrade. Porque eu fui obrigada a ler na escola. E eu não gostei. Mas era obrigada. Eu tive que ler. Você pode contar um negócio? Minha professora de literatura passou o filme. Ai. A gente não tem que ler. Eu faço ler tanto, não é mesmo? Cadê, tia? Acabou, tia. Eu acho que de todas essas, a que você mais fala é que você não é todo mundo. É verdade. Você não é todo mundo. Não é com essa voz doce. Não adianta eu nem careta. Não fez mais sua obrigação. Você fala quando eu falo de nota. Fala, mãe. Coração de mãe. Não se engana quando eu faço burrada que você avisou. Ou quando eu avisei sobre alguém. Burrada que você avisou. Não quando eu digo não é não. Isso você falava mais quando eu era pequeno. E você falava, não, não é real. E eu vou contar até três? Quando eu era pequeno. Minha última vez que eu tô contando até mil. Ah, que engraçadinha. Sabia que eu acredito. Mas eu vou dar copado. Eu não sei. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo e clicar em gostei que ajuda muitíssimo o meu canal. Se você ainda não é inscrito, é só vir aqui embaixo perto da minha mãe. E clicar em inscrever-se. Porque assim você recebe as informações antes de todo mundo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam das respostas da minha mãe. Porque foram vocês que pediram esse vídeo. Em todos os últimos vídeos que eu gravei aqui com os livros dela. Então a gente espera de verdade que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau, mãe. Eu espero que vocês tenham gostado das respostas. E eu adoraria gravar outros vídeos. Ah, é? Ah, é? Bonita. Muito obrigada pra assistir o vídeo do final. A gente espera de coração que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau. Tchau.